Existem mais mistério entre o céu e a terra do que nossa boa filosofia possa compreender e entender. Para você que chegou no canal agora e que ainda não é inscrito, não se esqueça de inscrever, deixar o like, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade que sempre eu estou trazendo para vocês. E sejam também todos muito bem-vindos ao meu canal! Pessoal, de todos os vídeos que eu fiz até hoje, para mim este está sendo o mais difícil de todos! Deus, isso eu te falo assim de verdade, porque eu tive que ler muito, estou tendo que estudar muito para poder entender. Como eu estou vindo com o autoconhecimento, eu sempre estou à procura do autoconhecimento, eu sempre estou procurando sempre me compreender, entender as coisas todas que acontecem comigo e eu quero passar isso tudo para vocês, porque o autoconhecimento do nosso ser é muito importante. E para minha surpresa, coisas que aconteceram no passado, frases que minha mãe falava, meu pai falava, coisas que aconteceram comigo, frases que aconteceram no decorrer da minha vida. Eu fui juntando uma coisinha daqui, juntando uma coisinha dali, tentando compreender outra de cá e eu sempre fui muito curiosa, eu sempre gostei de fuçar tudo, tentar compreender tudo. Eu quero entender o meu universo, eu quero conhecer o universo todo, eu quero saber de tudo o que está acontecendo. E assim, devido a essa procura constante do meu eu, de compreender quem eu sou, sabe? Eu cheguei a esse conteúdo. E deveras, tudo que torna uma teoria, se torna uma coisa complicada de se falar, né? Porque as teorias ninguém consegue provar, né? Existem teorias da conspiração demais espalhadas. Se entrar na internet, o que tem mais é a teoria da conspiração. E aí eu resolvi decodificar o meu sangue, compreender o porquê do meu sangue O negativo. Tanto que nesse vídeo, gente, eu vou falar, sim, muito sobre o meu sangue, que é o O negativo, e vou falar do fator RH negativo, que são outras letras, tá? Mas especificamente eu conheço sobre o meu, tá? E os outros também, eu acredito que eles venham seguindo esse mesmo padrão. Beleza? Então, vamos lá. Então, assim, eu vou passar umas perguntas para vocês que andaram me perturbando a cachola durante um bom tempo. Por isso que eu cheguei a esse estudo. E resolvi quebrar paradigmas também através dessas leituras que eu já fiz, tá? Fazendo a comparação entre as pessoas que são do fator RH negativo com os reptilianos, ou seja, extraterrestres, né? Que essas perguntas eu vou fazer lá agora. Vamos lá. E essas perguntas são perguntas feitas também pelos cientistas, não são feitas só por mim, tá? Os cientistas também andam quebrando muita cacholinha também para tentar compreender o fator RH negativo. Por que que não consegue clonar o sangue RH negativo? Só conseguem clonar o RH positivo. Por que não conseguem decifrar a origem do sangue RH negativo? O RH é um sangue normal porque ele rejeita o feto. A mulher quando ela está grávida, se ela é fator RH negativo, ela tem que tomar uma vacina. Porque senão o feto é repelido. O corpo entende aqui e dali como homeado. Por que a origem desse sangue é desconhecida? Bom, você sabe o que é o fator RH? Por que que chama RH? RH é por causa do macaco Rhesus. Eu acho que é assim que fala, Rhesus. Ele é um primata, tanto que se pegar a origem do RH positivo, vai chegar nesse primata, nesse macaco. O macaco Rhesus habita as florestas temperadas da Índia, China e Afeganistão. Em linhas gerais, a sequência do genoma do Rhesus coincide com a dos humanos e dos chimpanzés, em 97,5%. A semelhança entre os códigos genéticos do chimpanzé e do humano chega a 99%. 85% da população mundial é RH positivo. O restante 15% são negativos. RH positivo porque tem a origem conhecida do primata Rhesus. RH negativo porque não tem a origem reconhecida do macaco. Beleza? Agora eu vou ler aqui para vocês um trechinho que eu achei interessante, num site que eu li. Os seres humanos do tipo RH negativo indica que não existe conexões proteicas com macaco Rhesus. Enquanto que o sangue RH positivo tem esse fator RH e possui conexão com os macacos Rhesus. Esse macaquinho aqui, ó, bonitinho que eu vou colocar aqui, ele é muito fofo. Assim, se todos os seres humanos evoluíssem dessa linha, todos teriam que apresentar esse mesmo fator RH. Obviamente, esse não é o caso do RH negativo. Portanto, deve ter havido algum tipo de intervenção genética que dê origem ao grupo sanguíneo RH negativo. Como eu disse anteriormente, existem várias, mas várias mesmo teorias sobre o fator RH negativo. E um deles é que houve uma mutação, houve uma, como é que fala, uma intervenção científica deles, dos extraterrestres, para com os humanos RH negativos. O que que falam nesse site, mais ou menos? Fala assim, que eles queriam escravos aqui no planeta Terra para trabalhar para eles. Tanto que nessas teorias falam que esses reptilianos, eles são desbravadores, civilizadores. Eles rodam para todos os planetas, sabe? Eles se acasalam com outros também, entendeu? Eles levam a inteligência, são muito inteligentes. Outros falam que são seres do mal. Outros falam que são grandes cientistas, são pessoas que vieram para evoluir a raça humana. Mas aí, por que que uma raça para evolução, ela é tão pequena no fator RH negativo? Tanto que eu vou explicar a seguir, as características de quem tem o fator RH negativo, tá? São completamente diferentes dos RHs positivos. Eles falam assim, ó, descendentes dos reptilianos de Draco. Draco, vou notar aqui. É dragão, quer dizer dragão, tá? São répteis. Só pode receber doação do seu próprio RH. Pode doar sangue para todos. Mas, principalmente, o O negativo, igual o meu, eu só posso receber o mesmo tipo sanguíneo meu, O. Vamos supor, o AB negativo pode receber o O e pode receber o A negativo e o B negativo. Eu acho, eu creio, tá? Mas, o meu, que eu compreendo do meu, o meu é O negativo. Eu só posso receber o mesmo do meu. No caso do AB positivo, ele é receptor. Ele recebe todos para ele, todos. O meu, ele é doador. Eu dou para todos os tipos de sangue. Entenderam até aí? Beleza. Tomar uma vacina. 15% dos humanos no mundo tem esse fator RH negativo. No Brasil, gente, são só 5%. O local de maior concentração dos RH negativos é na Europa. França e Espanha, principalmente. Antes de eu decifrar esse monte de teoria sobre os RH negativos, que nós somos reptilianos, né? Que eu sou uma reptiliana. Eu vou falar sobre o meu O negativo. Beleza? Vamos lá? Algumas características minhas. Meu pai, minha mãe, são O negativos. Eu sou a caçula. Não nasceu ninguém com anomalias. Os meus avós paternos e avós maternos também são parentes. São primos, são primos, quer dizer, da minha mãe, eu sou, ela é minha mãe, minha tia, minha irmã, ela é tudo minha. Então, se uma pessoa que são primos são de fatores RH diferentes, pode haver anomalias. No caso do O negativo, eu vi e tenho provas de geração e geração da minha família que não houve nenhuma anomalia dentro da família por cruzarem os O negativos, é o mesmo grupo sanguíneo. Outra característica minha, a minha família toda veio da Espanha, gente. Precisamente, fica sul da Espanha e com o nosso de Portugal. Numa região chamada Galícia. E dentro dessa região tem uma cidadezinha chamada Lugo de Meira. Meira é meu sobrenome, tá? A minha família toda veio dessa região. Por isso, talvez, que onde que está aconsertado o maior número de RH negativo, é onde que veio a minha família e por isso que eu tenho o sangue negativo. Então, eu pergunto para vocês, eu seria uma reptiliana? Sim, eu sou uma reptiliana. Agora, eu vou passar para vocês as características de quem tem o fator RH negativo, beleza? Eu tenho a versão à claridade. Porque antigamente eu falava que eu devia ser filha de vampiro, né? Porque a claridade eu já acordo com o óculos de sol. Vocês não têm noção, porque eu não suporto claridade. A claridade, ela irrita demais os meus olhos. Vão escutando o vídeo aí, vão assistindo o vídeo, vão olhando bem para mim para ver se vocês conseguem descobrir alguma anomalia reptiliana em mim, tá? Vão ver se vê alguma coisa de reptiliano. Vai que vocês encontram alguma coisa que ainda não vi. Pessoal, eu, assim, pesquisei, olhei. Tanto que vocês vão ver também isso. Se for na internet procurar lá, reptilianos, RH negativo, vocês vão ver muita coisa falando mal dos reptilianos. Agora, bem, minha defesa aqui, ó, da minha raça. Se eu fui geneticamente, cientificamente modificada por eles, já venho eu defendendo aqui os reptilianos, tá? Se vocês pegarem a história da humanidade, inclusive aquele livro, era os deuses astronautas, vocês vão ver que as pirâmides, né? Muitos escritos que tem nas montanhas, né? Que a gente vê muita coisa diferente, que naquela época o ser humano não tinha ainda a inteligência para fazer aquilo e que eles provam que existiram seres de outro planeta. Bom, se bem que, eu abri uma aspa aqui, porque tem muita informação passando na minha cabeça, eu fico louquinha. É assim, pensa comigo. É muita prepotência do ser humano achar que existe só nós nesse universo inteiro. A minha vida inteira eu acreditei e acredito até hoje que existem seres em outros planetas. Uma raça muito mais inteligente do que a gente, né? Porque, pelo que a gente vê o que o ser humano está fazendo com o ser humano, a gente vê que a gente ainda tem muito o que evoluir. Muito mesmo, né? Então, em muitos sites, eles ficam falando mal. Eles estão falando mal que os reptilianos vieram aqui para destruir a raça humana, para destruir o planeta. Aí, falam que eles são a rainha da Inglaterra, até o Barack Obama. Fazem montagens com o rosto da pessoa, né? Saindo naquela parte verde aqui assim, né? Parecendo que ele é um réptil por baixo. Mas, até hoje, ninguém provou. Não me mostrou. Sabe? Eles. De verdade. Olha aqui, ó. Esse aqui é um reptiliano. Arrancou aquela pele toda e mostrou a visão que ele é um reptiliano. Só ficam fazendo montagem de Photoshop e falando que o reptiliano é do mal. Para mim, os outros seres estão vindo há séculos no nosso planeta para nos ajudar. A nos ajudar a evoluir. Né? Porque a gente ainda está precisando de muita evolução. Para vocês terem uma ideia, 99,9% do nosso cérebro, a gente não usa ele ainda. A gente só usa nosso cérebro só para que não preste na maioria das vezes, né? Então, assim, eu estou aqui para defender, sim, porque eu sou uma reptiliana. Se eles estão falando que os reptilianos são O negativo, eu sou O, 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 O. Negativo, você entendeu? E todas as características que eu vou ler para você, quer dizer, a maioria delas, elas são o que eu tenho. Então, eu sou uma reptiliana reptiliana e sou com muito orgulho, porque, assim, eu faço parte de uma minoria privilegiada. Porque, você pensa uma coisa, uma pessoa que tem um sangue que só serve para doar, olha, olha o espírito de doação desse sangue, não é o O negativo. Ele está o tempo todo doando, ele não pode receber de ninguém. O O negativo, ele não quer tirar de você o seu sangue. Pelo contrário, ele está o tempo todo doando. Está doando, 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 doando. Olha só que maravilha, né? Enquanto o A positivo, ele só recebe e recebe de todo mundo. Né? Bom, pelo menos eu acho, né? Com o intento meu. Enfim. Aí, eu vou ler aqui agora para vocês o que eles falam nesses sites, que ficam delegrindo a imagem do reptiliano, de mim, reptiliana. Né? Então, vamos lá. Falo assim, que eles têm uma vértebra extra. Gente, eu nunca encontrei uma vértebra em mim diferente, sabe? Pode ser até que eu tenha. Mas eu vou tirar uma radiografia e depois eu faço um vídeo mostrando para vocês se eu tenho uma vértebra extra. O QI maior do que o médio. Quer dizer, são pessoas extremamente inteligentes. Visão mais sensíveis e outros sentidos. É, minha visão é muito sensível, realmente. Principalmente a claridade. Sabe? Agora, os meus sentidos, eles são extremamente aguçados. Sabe? Até demais. Tem hora que eu tenho um assusto com o meu sexto sentido. Eu preciso falar sem sentido, né? Ele é muito aguçado. Vamos lá. Temperatura na parte inferior do corpo. Bom, isso aí eu nunca notei em mim, não, sabe? Mas eu vou começar a prestar atenção para ver se eu consigo entender qual é essa temperatura na parte inferior, né? Pressão arterial mais elevada. Não sei. Eu fiz ultimamente um exame aí de check-up geral. Estou tudo perfeito em mim. A ocorrência crescente de habilidades psíquicas intuitivas. Olha. Isso aí sou eu. Eu me visto. Eu me coloco nisso aí. Predominantes olhos azuis, verdes ou reisão. Acho que é reis que fala. E cabelos vermelhos ou avermelhados. Bom, vou abrir uma aspa aqui. Eu não tenho olhos verdes. Meus olhos são castanhos escuros. Mas o meu pai tem os olhos. Tinha, né? Porque ele já partiu. O meu pai, ele tem, ele tinha os olhos verde, azul e castanho. Ah! Sério! Ele, quando estava nervoso, os olhos dele iam para castanho, meu. Quando ele estava de boa, o olho dele ficava entre o verde e o castanho claro. Ficava entre o azul e o castanho claro. E minhas duas irmãs também. Principalmente uma delas, o olho dela, ela estiver no sol, os olhos dela ficam mudando de cor toda hora. Fica entre o verde, o azul e o castanho. Entre o verde, o azul e o castanho. Fica mudando sempre. Eu, como sou a última da espécie lá de casa, não sei com essa diferença não. Porque eu acho maravilhosa. Os cabelos vermelhos. Ninguém na minha família nasceu com cabelo vermelho. Tá? Ninguém. Tem aumento da sensibilidade ao calor e à luz solar. É o que eu falei agora. Eu não suporto o calor. Eu falo pra vocês com certeza. Eu nasci pra viver em lugares frios. Eu sonho morar num lugar que cai neve, que faça frio. Porque o calor me faz muito mal pra minha pele. Faz mal demais pra mim. Vocês não tem noção como que o calor faz mal pra minha vida. Eu sei que ele é necessário pra fotossíntese, né? Mas e principalmente a claridade, gente. Pra vocês terem uma ideia, eu já acordo com um óculos escuro. Tá? Porque se eu não botar óculos escuro, eu fico lá de mexendo, meus olhos arderam. Eu tenho uma sensibilidade fora do comum com a claridade. Não pode ser clonado. Então, gente, se algum dia vocês quiserem clonar a minha pessoa, desistam. Porque eu não posso ser clonada. Tem uns fatos extremamente curiosos que eu quero ler aqui pra vocês que vêm nesse site. Eles falam assim. Aqui estão alguns fatos curiosos compartilhados por muitos deles do grupo de fator RH negativo. Ou seja, esses que não têm parenteses com macaco. Um sentimento de não pertencer à terra. Gente do céu! Eu desde pequenininha, eu sempre tive um vício muito grande de ficar olhando pro céu. Eu até gostei de vocês começarem a olhar mais pro céu. O céu é tão lindo. E eu sentia aquela coisa dentro de mim. E fui crescendo. Eu fui crescendo. Sempre falando que achando que eu não pertencia aos lugares que eu estava. Seja dentro de casa. Seja na rua. Seja no ambiente de trabalho. Seja perto. Eu sentia como se eu não fazesse parte desse o todo. São pesquisadores e buscadores da verdade. Olha a calida aqui. Eu... Tudo eu pesquiso. Leio demais. Me informo demais. Eu quero saber. Se vocês falarem, isso aqui é um dedo. Eu vou procurar saber o que é esse dedo. Até o final da minha vida. Eu vou estar procurando, pesquisando e tentando compreender. Foi o caso desse conteúdo aqui agora. E procurando sempre a verdade, tá gente? Eu não sou plota, mentira. Se bem que... De vez em quando eu mento, sabe? Quem nunca mentiu, né? Mas assim, eu não sou plota. Sentido de ter uma missão nessa vida. Esse também é um lema meu. Que me... Minha vida inteira. E eu sempre me perguntei. Qual é a minha missão aqui nessa vida? Qual é o motivo de eu estar aqui? O que é que eu vim fazer nesta vida? Quando a gente se faz essa pergunta, não é assim, não. Eu nasci, eu vou aprender a cozinhar, eu vou trabalhar, eu vou ter filhos, eu vou procriar, vou envelhecer. Não é isso. Eu vou trabalhar, fazer a faculdade. Não é isso. Qual é a missão de vocês aqui nesse planeta? Isso eu sempre perguntei pra mim. Qual é a minha missão? O que que eu vou escrever da minha história? O que eu vou deixar registrado nessa vida sobre mim? O que eu vim fazer aqui? O que que vocês vieram fazer aqui? Empatia e compaixão pela humanidade. Eu, todos os vídeos meus, eu sempre tô chamando os meus ouvintes, as pessoas que assistem meu vídeo, a esse entendimento do se conhecer, do se entender, do respeito para o seu semelhante, sabe? Da compaixão, né? Que é muito importante a gente se polir, a gente se limpar das coisas ruins que o mundo traz pra gente, que faz a gente carregar essa bagagem de energias negativas, né? Então, sempre eu tô trazendo vocês para a luz. Sabem que não somos os únicos no universo. Sempre soube. Isso desde a minha mãe, quando eu comecei a entender das coisas que ela falava. Minha mãe falava assim, ó, nós somos prepotentes no momento que nós achamos que existe só nós nesse planeta. Que Deus na sua grandiosidade, o Criador na sua imensidão de poder, iria criar só essa raçazinha tão pequena. Porque nós somos pequenos, nós somos ainda primitivos, nós temos que crescer ainda muito para nos tornarmos dignos de ser chamados humanos. Humanidade ainda tá faltando muito nessa raça. Né? Nessa raça. Tá faltando. Acredito que esses seres de outros planetas estão aqui já. E já estiveram antes aqui também. A tola que aquele livro, Eram os deuses astronautas, mostra muito isso. Eles estão aqui, mas como que um ser de uma raça tão inteligente vai se envolver, chegar próximo de uma raça que destrói a sua própria raça. Né? Que destrói a sua própria origem. Bom, destruí-los também, porque o ser humano, eles sempre estão querendo benefício em cima de benefício. Que leva vantagem em cima de vantagem em cima de outras pessoas. Então, assim, ainda eles não vão chegar próximos de nós. Você sabe por quê? Porque ainda nós não somos essa raça humana que deveríamos ser. Eles estão vindo aqui trazer o conhecimento para a gente sempre. Não é pra trazer coisa ruim, igual muitos sites estão falando dos reptilianos. Falando que são gente do mal, sabe? São pessoas ruins que estão destruindo. Então, essa raça humana, que diz humana, culpa o tempo todo o quê? Não basta culpar político, não basta culpar o amigo, não basta culpar o pai, não basta culpar a mãe, não basta culpar quem seja o que for. Agora estão culpar seres de outros planetas que eles nem conhecem, que não viram. Aqui, do lado, do ladinho aqui, não viram. Aí vão culpar o quê? Não, os extraterrestres são o Barack Obama, é a rainha da Inglaterra, e começam a inventar um monte de babuzeira de gagueira sem tamanho. Bom, gente, eu passei aqui para vocês parcialmente, porque esse assunto, ele é extremamente extenso. Se vocês olharem, igual eu falei na internet, vocês vão encontrar várias, várias polêmicas, várias teorias de conspiração sobre o povo reptiliano. E eu quero dizer para vocês aqui, sim, se o povo reptiliano realmente existe, eu sou uma reptiliana. É isso aí, espero que vocês tenham gostado deste conteúdo, desta reptiliana. Um beijinho no coração de todos vocês, e fiquem com o maior de todos, realmente, que é Deus.